o fala aí galera seja bem vindo no meu vídeo canal mesmo ativando o link no youtube bom nesse vídeo de hoje eu vou fazer um pequeno tutorial mostrando como usar o whatsapp web no microsoft edge tá mas que diversas pessoas que estão com windows 10 estão usando o microsoft edge ou outros navegadores né mas o destaque com o microsoft edge como eu falei nesse vídeo mostrando vocês como usar o whatsapp web no microsoft edge já que o microsoft edge não tem suporte ainda até o momento né é não foi oficialmente é não tem nota oficial ainda é falando sobre a o suporte do microsoft edge para o whatsapp web mas tem uma opção de você é usar o microsoft edge desculpa usar o whatsapp web no microsoft edge tá a gente vai fazer aqui pra usar o whatsapp é baixos de itaí web.whatsapp.com tá bom você pode ver que você vai ver que essa mensagem aqui né informando que o whatsapp é suportamente esses navegadores aqui ó o google chrome mozilla firefox opere safari tá bom você faz pra usar o whatsapp web você vem aqui em os três pontinhos aqui em mais opções depois disso vem em ferramenta de desenvolvedor ou pode clicar no f2 no caso de abrir aqui depois disso você vai ser redirecionado pra cá né pra explorador do dom tá aí tem várias opções aqui tem escolher do dom console depurador rede desempenho memória emulação e experimentos tá bom aonde você vai mexer aqui pra usar o whatsapp web no macrosoft edge se vem na penúltima opção aqui em emulação tá depois disso você pode ver que tá vamos usar algumas opções de modo né perfil aí trabalho ou desktop tá o indésimo vai tá bom aqui em carteira característica do seguinte do agente do usuário tá você não marca aqui você pode ver que tá marcado com o macrosoft edge com padrão né ele tá com o céu naquela mensagem que você não pode usar né o whatsapp web no macrosoft edge aí como você faz pra usar você marca opção aqui ou marca opção google chrome ou opera ou alguns que são portos já tá no caso eu vou escolher google chrome e por isso vai recarregar a página aqui vai ter de experimentar que tá dá uma recarregando a página da esperar um pouco aí você vai vai recarregar a página normalmente é é que a gente pode ver aqui só colocar o caso o qr code aqui tá só é baixa é cá para o sap e até o que é essa poeira você é mostrar só que o dia só usa sap o web no seu como seus no nenhum outro navegador está se você tiver alguma uma pergunta algum problema de com esse tutorial não consigo fazer total vai estar colocando os comentários abaixo está qualquer pergunta me deixe nos comentários está se inscreva no canal e deixe seu like no vídeo e até o próximo vídeo foi